Não quero interromper O teu silêncio, ó Pai Mas é sombrando Que eu encontro paz Com o vento da aflição Quero apagar a chama Da minha adoração O mundo é um oceano Minha carne é um furacão Minha vida é um barquinho Buscando a direção Descanse minha alma E acalma a tempestade Que agita o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que venço o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O barulho do mar Vem pra me confundir Ó Pai Não deixe as ondas Minha fé Minha fé diminuir Perdoa se pensei Que em meio ao teu silêncio Não deixo esse ar aqui Viver na superfície Acalma o meu coração 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 O vento está soprando O vento está soprando O vento está soprando Mas é te adorando Que venço o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração Acalma o meu coração Junto aos teus pés Junto aos teus pés Pois prazer maior não há Que me render e te adorar Tudo que há em mim Quero te ofertar Quero te ofertar Teo amigo Te louvarei Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a ti, Jesus Te louvarei Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a ti, Jesus Perto quer estar Junto aos teus pés Pois prazer maior não há E eu que me render e te adorar Tudo que há em mim Quero te ofertar Mas ainda é pouco eu sei Se comparado ao que ganhei Não sou apenas servo Teu amigo me tornei Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a ti, Jesus Te louvarei Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei Adorarei Não importam as circunstâncias Não importam as circunstâncias Não importam as circunstâncias Nada é igual ao seu redor Tudo se faz Tudo se faz no seu olhar Todo universo se formou No seu falar Teologia pra explicar Teologia pra explicar Ou Big Ben pra disfarçar Pode alguém Pode alguém te duvidar Sei que há um Deus a me guardar E eu Tão pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio encontro Resposta certa Resposta certa então Dono de toda ciência Sabedor e poder Oh, dá-me de beber Da água da fonte da vida Antes que o ar já houvesse Ele já era Deus Se revelou aos céus Do crente ao ateu Ninguém explica a Deus Oh, dá-me de beber Oh, dá-me de beber Oh, dá-me de beber Oh, dá-me de beber Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar O universo se formou no seu falar Teologia pra explicar Ou Big Bang pra disfarçar Pode alguém ter dúvida Sei que há um Deus amigo a dar E eu, tão pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio encontro Resposta certa, então Dono de toda ciência Sabedoria e poder Roda-me de beber Dá água da fonte da vida Antes que o ar já houvesse Ele já era Deus Se revelou aos céus Do gentil ao judeu Ninguém explica a Deus Ninguém explica Ninguém explica Ninguém explica Ninguém explica Ninguém explica E se duvida Ou se acredita Ninguém explica Ninguém explica Ninguém explica Ninguém explica Deus Dono de toda Ciência Sabedoria E poder Ó dame De beber Da água Da fonte Da vida Antes que o Aja houvesse Ele já era Deus Se revelou Aos céus Do crente Ao ateu Ninguém explica Deus Vem agora Espírito Santo Eu estou aqui Deixa a Tua unção Fluir E me tocar Meu Senhor Meu Senhor Meu Rei Este meu coração Me recebe hoje A minha adoração Quero ser De meu viver Toque em minha vida Espírito Santo Espírito Santo Vem me envolver Espírito Santo E me renovar E me renovar Espírito Santo Espírito Santo Vem me envolver Espírito Santo E me renovar Espírito Santo E me renovar Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Mesmo que Mesmo que Eu estou aqui Que não haja em mim Palavras para dizer E me deseja viver toque em minha vida Espírito Santo vem me envolver Espírito Santo e me renovar Espírito Santo faz o teu querer Espírito Santo toque em minha vida Espírito Santo vem me envolver Espírito Santo e me renovar Espírito Santo faz o teu querer Espírito Santo faz o teu querer Espírito Santo Espírito Santo Deus está aqui neste momento Espírito Santo Sua presença é real em meu viver Entregue sua vida e seus problemas Fale com Deus Ele vai ajudar você Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento Ele é autor da fé Cristo estará contigo e o mundo pode até fazer você chorar mas Deus te quer sorrindo e ainda se vier noite traiçoeira se a cruz se a cruz pesada se a cruz pesada for Cristo estará estará contigo e o mundo pode até fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Seja qual for o seu problema Fale com Deus Fale com Deus Ele vai ajudar você Após a dor vem a alegria Pois Deus é amor e não te deixará sofrer Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento Ele é autor da fé do princípio ao fim em todos os seus momentos e ainda se vier se a cruz Noite traiçoeira Se a cruz pesada for Cristo estará contigo e o mundo pode até fazer você chorar Mas Deus te quer sorrir Mas Deus te quer sorrir Sorrindo Mas Deus te quer Sorrindo Sorrindo Deus te quer ou... 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 entender ou... 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 E espero em ti Quando você sente medo Do teu lado eu estou E é bom que você saiba Que eu sinto a tua dor Também nunca se esqueça Que o mar posso acalmar E que eu sei o tempo certo Da vitória te entregar Esse tempo é necessário Pra te amadurecer E depois tem novidade pra você Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa, descansa, descansa Em mim Comece a sorrir O que eu tenho É bem maior Pois só eu sei Só eu sei do amanhã Então recebe um abraço Meu Pois da tua vida Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa Descansa Em mim Comece a sorrir E... 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 Se inscreva no canal 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 O Espírito de Deus O Espírito de Deus está aqui Está aqui Se inscreva no canal Neste lugar Move neste lugar Está aqui Está aqui para consolar Move em Deus Meu Deus Espírito Move em mim Move em Deus 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 Amém. Eu te levantarei. Amém. 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 Eu te levantarei. Eu te levantarei. Filho amado. Filho querido. Restituirei. Tuas forças. E te atrairei. A mim. E te darei. Novas vestes. Filho amado. Restituirei. Tuas forças. E te atrairei. A mim. E te darei. Novas vestes. Filho amado. Oh. Eu te levantarei. Eu te levantarei Filho amado Filho querido Eu te levantarei Eu te levantarei Filho amado Filho querido Restituirei Tuas forças E te atrairei A mim E te darei Novas vestes Filho amado Restituirei Tuas forças E te atrairei A mim E te darei Novas vestes Filho amado Eu te levantarei Eu te levantarei Restituirei Tuas forças E te atrairei E te atrairei A mim E te darei Novas vestes Filho amado Restituirei Tuas forças E te atrairei E te atrairei E te darei Novas vestituirei Filho amado Eu te levantarei Eu te levantarei Eu te levantarei Filho amado Filho querido Filho querido Eu te levantarei Eu te levantarei Eu te levantarei Filho amado Eu te levantarei Filho querido Filho amado 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 Amém. 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 Estou aqui Pra ser amado e te amar Te olhar nos olhos e deixar-me apaixonar Diante de ti Pra me render ao teu amor E confessar minhas fraquezas Sou pecador Também estou aqui Pra pedir perdão Pelas almas que ainda não Buscam teu coração Te amar Por quem não te ama Te adorar Por quem não te adora Esperar Por quem não espera em ti Pelos que não tem eu Estou aqui Estou aqui Estou aqui Pra ser amado e te amar Te olhar nos olhos e deixar-me apaixonar Já te vestir Pra me render ao teu amor E confessar E confessar minhas fraquezas E confessar minhas fraquezas Sou pecador Também estou aqui Pra pedir pra pedir perdão Por quem não terá Por quem não espera em ti Por quem? Por quem? Por quem? Pelos que não creem eu Estou aqui Senhor Estou aqui 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 Eu sei que não há nenhuma aprovação Maior do que eu possa suportar Mas estou cansado, Pai, preciso crer Nas Tuas promessas pra continuar Eu sei que me livrastes das acusações Mas estou cansado de chorar Espírito Santo, vem me renovar Sou Tua presença pra me alegrar Os sonhos de Deus são maiores que os Teus Tão grandes que nem pode imaginar Não desanimes, filho, eu vim Te consolar Nas minhas promessas vou Te acreditar Os sonhos de Deus são maiores que os Teus Por isso vale a pena acreditar O dia está chegando, eu vou Te renovar Na minha presença Tu vai prosperar Eu sei que não há nenhuma aprovação Maior do que eu possa suportar Mas estou cansado, Pai, preciso crer Nas Tuas promessas pra continuar Eu sei que me livrastes das acusações Mas estou cansado, Pai, preciso crer Mas estou cansado, Pai, preciso crer Mas estou cansado, Pai, preciso crer Tão grandes que nem pode imaginar Não desanimes, filho, eu vim Te consolar Nas minhas promessas vou Te acreditar Os sonhos de Deus são maiores que os Teus Por isso vale a pena acreditar O dia está chegando, eu vou Te renovar Na minha presença Tu vai prosperar Você devia se alegrar Você devia se alegrar Você devia se alegrar Você devia se alegrar Você devia agradecer Você devia agradecer Você devia agradecer Você devia se alegrar Você devia se alegrar Você devia se alegrar Você devia agradecer Você devia agradecer Você devia agradecer Os sonhos de Deus são maiores que os teus Tão grandes que nem pode imaginar Não desanimes, filho, vim te consolar Nas minhas promessas vou te acreditar Os sonhos de Deus são maiores que os teus Por isso vale a pena acreditar O dia está chegando e eu vou te renovar Na minha presença Tu vais prosperar Na minha presença Tu vais prosperar Amanheceu Nada apestei Parecia ser apenas Mas um dia como qualquer outro Estava cansado Sem forças, desanimado Decidido a largar tudo e parar Deus conhece Sua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pares, Ele está vendo Colheu todas as tuas lágrimas E mandou a te falar Pegue o que Ele te entregou E volte para o mar Que é o teu lugar Quem mandou lacar a mente Quem mandou você parar Volte para o mar No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou lacar a mente Quem mandou você parar Volte para o mar No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Deus conhece Sua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pares, Ele está vendo Colheu todas as tuas lágrimas E mandou a te falar Pegue o que Ele te entregou E volte para o mar Que é o seu lugar Quem mandou lacar a mente Quem mandou você parar Volte para o mar No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou lacar a mente Quem mandou você parar Volte para o mar No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Nada de parar Deus contemplou Seu caminhar Eu sei é difícil prosseguir Quando tudo lhe voltar Quando tudo lhe voltar Esse cenário vai mudar A sua hora chegará Há tempo pra tudo Quem mandou lacar a mente Quem mandou você parar Volte para o mar No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou lacar a mente Quem mandou lacar a mente Quem mandou lacar a mente Volte para o mar No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Oh mãe dolorosa Que aflita chorais Repleta de angústias Bendita sejais Bendita sejais Senhora das dores Ouvi nossos rogos Mãe dos pecadores A voz de Simeão No tempo a escutais Cruelhos profecias Bendita sejais Bendita sejais Senhora das dores Ouvi nossos rogos Mãe dos pecadores O céu manda um anjo Dizer que fujais Da fúria de Herodes Bendita sejais Bendita sejais Bendita sejais Senhora das dores Ouvir nossos rogos Mãe dos pecadores Voltando do tempo Voltando do tempo Jesus não achais Que susto sofrestes Bendita sejais Bendita sejais Bendita sejais Bendita sejais Senhora das dores Ouvir nossos rogos Mãe dos pecadores Que dor indesim Que dor indesim Que dor indesim Que dor indesim Senhora das dores Ouvi nossos rogos Mãe dos pecadores A dor ainda cresce Quando contemplais Jesus expirando Bendita sejais Bendita sejais A dor ainda crescer Ouvir nossos rogos Mãe dos pecadores No vosso regaço Seu corpo abrigais Com ele abraçada Bendita sejais Bendita sejais Senhora das dores Ouvi nossos roubos Mãe dos pecadores Sem filho e tal filho Então suportais Cruel solidão Bendita sejais Bendita sejais Senhora das dores Ouvi nossos roubos Mãe dos pecadores Bendita sejais Perto quero estar Junto aos seus pés Pois prazer maior não há Que me rendere te adorar Tudo que há em mim Quero te ofertar Mas ainda é pouco eu sei Se comparado ao que ganhei Não sou apenas certo Seu amigo me tornei Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei Adorarei Somente a ti Jesus Eu te louvarei Te louvarei Não importam Não importam as circunstâncias Pois prazer maior não há Que me rendere te adorar Tudo que há Quero te ofertar Quero te ofertar Seu amigo me tornei Te louvarei Te louvarei Te louvarei Não importam as circunstâncias Não importam as circunstâncias Somente a ti Somente a ti Jesus Somente a ti Jesus Seu amigo me tornei Não há razão de ser Com muitos caminhos Eu tentei Eu tentei me socorrer Eu tentei me socorrer Mas não pude entender Qual errei Quando eu te encontrei E que acharei E que acharei E que achei da vida Um verdadeiro rei Todas as honras E louvores Eu te dei Minha vida Eu recuperei Agora vou cantar Teu nome Estou aqui Senhor Minha vida É como a tua luz E o que nada Nesse mundo Vai separar Teus braços Desse meu amor Tudo vai mudar A vida vai mudar Pra quem te encontrar Jesus Meu Jesus Quando te encontrei E que achei da vida Um verdadeiro rei Todas as honras E louvores Eu te dei Minha vida Eu recuperei Agora vou cantar Teu nome Estou aqui Senhor Minha vida É como a tua luz E nada Nesse mundo Vai separar Teus braços Desse teu amor Tudo vai mudar Tudo vai mudar A vida vai mudar Pra quem te encontrar Jesus Meu Jesus Meu Jesus Estou aqui Senhor Minha vida É como a tua luz E nada Nesse mundo Vai separar Teus braços Desse teu amor Tudo vai mudar A vida vai mudar Pra quem te encontrar Jesus Meu Jesus Um dia na galiléia Um homem chamado João Falava com ternura De amor aos seus irmãos Falava com ternura De amor aos seus irmãos Seu rosto Seu rosto resplandecia A paz que ele trazia Fazer e penitência Sempre, sempre João dizia Fazer e penitência Sempre, sempre João dizia Viva João Batista Viva o Precursor Porque João Batista Anunciava o Salvador Porque João Batista Anunciava o Salvador As margens do Jordão As margens do Jordão João Batista Anunciava o povo Dizendo que Deus viria Instaurar o Reino Novo Dizendo que Deus viria Instaurar o Reino Novo Viva João Batista As vezes João se zangava Com os duros de coração Dizendo que já estava Muito perto a salvação Dizendo que já estava Muito perto a salvação Viva João Batista Viva o Precursor Porque João Batista Anunciava o Salvador Porque João Batista Anunciava o Salvador Jesus Cristo Tu mudaste a minha vida Fez transportar em mim Água viva Tomou providências no meu ser Amou você Meu Senhor Quantas vezes eu sofri Eu lutei Mas eu venci Por isso eu digo Eis-me aqui Eis-me aqui Não quero mais voltar Pra aquele lugar Não quero mais voltar Não quero mais voltar Naquele lugar Não quero mais voltar Jesus Cristo Tu mudaste a minha vida Fez transportar em mim Água viva Tomou providências no meu ser Amo você Amo você Eis-me aqui Eis-me aqui Não quero mais voltar Não quero mais voltar Não quero mais voltar Não quero mais voltar Amo você Amo você Amém. Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, o que Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali, eu preciso aprender mais de Deus, o que Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, na sombra das Suas asas, Deus cuida de mim, eu amo a Sua casa, e não amo sozinho, não estou sozinho, pois sim. Deus cuida de mim, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, na sombra das Suas asas, Deus cuida de mim, eu amo a Sua casa, e não amo sozinho, não estou sozinho, pois sim. Deus cuida de mim, Deus cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali, eu preciso aprender mais de Deus, que Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, eu amo a Sua casa, e não amo sozinho, não estou sozinho, pois sim. Deus cuida de mim, 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 eu amo a Sua casa, e não amo sozinho, não estou sozinho, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, na sombra das Suas asas, Deus cuida de mim, eu amo a Sua casa, e não amo sozinho, não estou sozinho, pois sim. Deus cuida de mim Deus cuida de mim Na sombra das suas asas Deus cuida de mim Eu amo a sua casa E não amo sozinho Não estou sozinho, pois sim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim A CIDADE NO BRASIL 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 Amém